A gente, olha! Acompanhava muito o trabalho do Paulo Gustavo, vai que cola, minha mãe uma peça, um, dois, três, tudo, desde quando ele começou. Me traz a lembrança dele, me apega a lembrança dele, é o carinho dele com a mãe. Ganhou o carinho e o respeito de muitas pessoas. Ele representa a importância de uma estrutura familiar que tem, acima de tudo, amor, e não discriminou a questão sexual. Ontem chorei muito pela família, no qual eu via sempre a mãe dele, Dona Déia Lúcia, moradora aqui na Praia de Caraíso. E ele é uma pessoa assim, não anônima, em alegria, em positividade, em carisma. Sempre sorrindo, sempre feliz, alto astral. E uma morte muito precoce. Mas essa doença, infelizmente, não é só ele. São muitos, muitos, e muitos, e muitos homens. Eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, e agora o Paulo Gustavo, que, para mim, é grande artista, grande humorista, e sempre vai ser em nossos corações. Ele entrava em todas as casas, independente da classe social, através da mídia, todo mundo tem uma TV em casa. Ele viveu pouco, mas ele cumpriu dignamente a missão dele. O amor acima de tudo, é o que importa. Então é isso, tchau lá, até mais!